Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da caminha para o seu pet. Com certeza você não tem noção, provavelmente subestima, o valor que tem essa caminha para o seu animal. Então vamos lá. Primeiro, o mais básico, né? Que todo mundo imagina. O cão poder ter um cantinho, quentinho, gostoso, confortável, para que ele possa tirar as sonecas dele durante o dia, de uma maneira relaxada, se sentindo seguro, onde ele tem o cheirinho dele, ele sabe que aquele cantinho é o cantinho dele. Isso aí é o mais básico, é o que todo mundo imagina, né? Creio eu que pelo menos isso todo mundo já sabe, né? Então vamos falar de coisas que talvez você não saiba. Então, além do conforto que o seu pet tem com a caminha dele, essa caminha tem vários outros benefícios. Você sabia que a caminha pode prevenir a artrite no seu cão? Além disso, ela também previne um calo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse calo nos cães, que fica nos cotovelos dos cães, ele é chamado de escaras de decúbio, tá? Eles são uma das principais preocupações, mas estética, né? Dos tutores de cães. Eles afetam principalmente as raças grandes. A minha filha tem, ela é uma raça média, tá? Então, também podem afetar os cães pequenos e os peludos. São falhas na pelagem local, mais recorrente em cães idosos, tá? Você deve ter reconhecido aí, você já deve ter visto isso no seu cão e nunca imaginou que isso aí fosse um calinho, né? Que tivesse no seu cãozinho e que pode ser prevenido com as caminhas. Por quê? Justamente, ele é criado quando o cão dorme em lugar duro, em lugar áspero. É aí que forma esse calo, tá bem? É lugar de concreto, de madeira, em vários tipos de piso. Até em alguns tipos de tapete pode criar esse tipo de calo, tá? Em carpete, tá bem? Então, a pressão que é feita do peso do cão sobre as extremidades dos ossos é responsável pelo surgimento dos calos. Uma outra dica é a questão da higiene. É muito mais fácil você limpar uma caminha, né? Muitas delas vêm com aquele zíperzinho que você tira a capa e pode lavar, do que você ter que lavar várias coisas na casa, né? Quando o seu cão fica no seu sofá ou fica na sua cama. É muito mais fácil quando você concentra o seu cãozinho no cantinho dele. É mais fácil de você limpar. Porque o cantinho que o cão fica, ele vai estar aí cheio também de bactérias, né? Lembrando que o seu cão, ele pisa no cocô, depois vai lamber tua cara, vai pisar na sua cama, vai pisar no seu sofá, né? Por isso também a importância de quando você sair com o seu cão pra passear, de você limpar as patas na volta, tá certo? Então, aqui acabei falando da higiene e da limpeza, né? Que são duas coisas, né? A questão das bactérias e a facilidade de você poder limpar mais tranquilamente o ambiente que tá o seu cãozinho. E por último, a gente vai falar... Por último não, ainda tem mais dois itens. A gente vai falar da questão da segurança. O seu cãozinho vai se sentir mais seguro quando ele tem o cantinho dele pra fugir. Como é o caso também da casinha, né? Os cães gostam de lugares pequenos em que eles possam se esconder, eles se sentem seguros. Quando ele tem um espaço que ele sabe que é dele, ele não vai precisar ficar brigando com você pelo território, né? Então, você vai ter menos problemas de disputa territorial em relação ao seu sofá, em relação à sua cama. Porque o seu cão vai ter o cantinho que ele sabe que é dele. Ele vai entender que o sofá é seu, a cama é sua e ele tem a caminha que é dele. Isso vai fazer com que ele se sinta mais seguro, tá bem? E é o lugar que ele vai ter pra ele se coçar, pra ele morder os brinquedos dele, pra ele dormir. A caminha, ela é multifuncional, tá bom? Pra isso também é importante que você respeite o espaço do seu cão. Quando ele estiver na caminha dele, sossegado, não é pra você ficar importunando ele, né? Quando você tá lá no seu sofá jogadão, você gosta que alguém te perturbe? Então, é bem isso, tá bom? Quando o seu cão está na caminha dele, ele está no momento dele de relax, de tranquilidade. Então, também é importante que você respeite esse espaço do seu cãozinho, pra que ele também possa respeitar o seu, tá certo? E por último, por último mesmo, eu queria falar do adestramento, né? A caminha é muito importante no nosso trabalho de adestramento. Ela vai ajudar a gente em todo esse processo. É importante o cão entender as regras da casa. Então, quando ele tem os brinquedos que são dele, a caminha que é dele, o espaço que é dele, os horários dele. Quando ele tem tudo isso definido, isso vai ser muito importante na educação do seu cão. Inclusive, um dos comandos que a gente ensina também no adestramento é o comando da caminha, né? Do cachorro saber que naquele lugar ele tá bem, ele tá seguro. A gente também fica tranquilo, né? Então, quando você até recebe visita na sua casa, se o seu cachorro fica lá na caminha dele, ele não vai correr o risco de ser pisado, né? Pelas visitas, ele vai ficar lá tranquilo. Enfim, então faz parte também a caminha da nossa estratégia de adestramento. E aí, você sabia que a caminha tinha tanta utilidade assim? Conta pra mim, escreve aí nos comentários. E se você achou esse vídeo tão legal, compartilhe com os seus amigos que são pais de pet, tá bom? Provavelmente eles também não sabem disso tudo aí que a gente tá falando. Bom, e fica ligado aí no nosso canal, que tem muita coisa legal aí pra gente aprender, tá certo? Beijo e até o próximo vídeo!